Se é fácil fazer o castelo Com a brisa em todo o caminho que toma no lugar E se faz o cachorreiro, não se escuste em um vai achar Se o menino de um cinturão é com o velho, assim, luz no papel E se eu te imagino, a vida da irmã vai voar no céu Vai-chama-tu, fortanando en essa turma Mas tu, Bom bom é alma E a chão tua, vai em equí Pinta o porta-vela, o vento do céu, o ar, o pé de azul Vem, Deus, tu vês, eu sinto, vim, tu avião, não se lembra Tudo em volta, com o rito, com suas luzes, pode estar Pode se machinar, ele está batido, se é recuindo, se a gente quiser Ele está batido, se é recuindo, se é recuindo, se é recuindo